As Andorinhas E um dia que deixei Nós somos lanturinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos lanturinhas Que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a Andorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma Andorinha voando sozinha não faz verão Eu também voltei sem felicidade, porque na verdade 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 Eu também voltei sem felicidade, porque na verdade